Olá, fãs da série Assassin's Creed, Marcos Urumont com vocês aqui mais uma vez. Estamos neste momento na primeira viagem, saímos da Cefalônia e agora chegamos a Ega... tá dando pra Bimegalis eu acho, e nós vamos atacar Ega... tá dando pra Bimegalis eu acho, e nós vamos atacar Ega... tá dando pra Bimegalis eu acho que você vai para Bimegalis eu acho que você vai A nave já começou a sumir... Já tem só um gladiador atrás de mim... Só tem um... Já 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 tem um... Os direcionais dos direcionais são os direcionais do período de guerra. Eu prefiro os direcionais dos direcionais... Tchau, tchau. 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 Está incomodado. Vamos lá. Tchau. Tchau. O que é que ele ia? É, eles aqui são aliados, né? Aqui onde eu estou é o lugar de segurança, né? É, eu conto a passão. Tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Um é o tesouro e o outro é o suplementos. Um é o tesouro e o outro é o tesouro. Um é o tesouro e o outro é o tesouro. Um é o tesouro e o outro é o tesouro. Um 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 é o tesouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Uh! Ah! 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 He out. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. A gente faz jogo duplo. A gente faz jogo duplo. Hoje, paramos nisso. Eu, sinceramente, achei que aquilo ali era depois que eu dei que era Esparta. Vamos ver as missões que tem aqui para a gente fazer. Dá para aceitar todas. Vamos explorar aqui a região. Então, estamos indo para o Líndio e o Líndio 10. Ela vai voltar para a Fócida. Aí tem a Locrida e Malis. Eubéia, Esquiro, Andros. Deve ser esse o caminho para ir subindo. Macedônia, que legal. De 13, tem que ver para onde que vai. Beleza, então, pessoal. Madeira, nós estamos enchendo de novo. Fiquem bem. Se cuidem. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.